A gente está aqui morrendo de rir, porque o nosso convidado é hilário, não? Não sei se eu vou acertar a receita, hoje estou perdoado. Antes da gente conhecer essa figura, entra aí os nossos patrocinadores. Mas a propósito, o Breno Gama, o que a gente vai oferecer para esse convidado ilustríssimo hoje? Hoje um ravioli verde de ricota de espinafre com molho cremoso e um toque de pomodoro. Acho que ele vai gostar, não vai ser piada não, né? Deixa eu perguntar a ele. O cara é hilário, apresentador, é tudo. Wilson Júnior, e aí? Que prazer, bicho, ter aí. Prazer também, meu. Já conhece o Breno, né? Já, grande Breno, sou fã do meu mundo. Hoje vai ficar mais ainda, porque ele preparou a gente. Esse é o melhor quadro do programa, né? Porque conversar e comer são as melhores coisas da vida. Só fica faltando um terceiro, né? Mas aí o horário não permeia. Olha, Sr. Júlio, conta uma piada pra gente, pra gente começar a esquentar de sexo. Uma de sexo. Uma que possa passar nesse horário, pelo amor de Deus. Você sabe que há muito tempo que eu estou enferrujado com essas histórias de piada. Só não pode ser aquela que a gente estava contando nos batidores. Aquela não pode. Não, mas as piadas simples, as piadas pequenas, as piadas inteligentes, que a gente usava muito na época de fazer show de humor, que a gente podia contar nas rádios, na TV, que era a piada que você tem que prestar atenção, que era o seguinte. O cara tinha sido enforcado por ter roubado meia dúzia de ovos na feira, né? E aí o cara disse, você vai ser enforcado. Eu disse, mas pelos ovos. Não, pelo pescoço. Porque você... É uma piada simples. O Breno está até batendo ali no sul. Wilson, eu conheci você e eu lembrei agora da figura, você numa banheira, fazendo matérias para o Barçal Fest, lembrando as histórias. Uma matéria polêmica, muito polêmica. Aliás, uma das audiências muito batidas da TV A2, diga-se de passagem, que na época nós fazíamos para o mundo inteiro, né? O nosso sobroso Juca... Passava por satélite, satélite, era. O Juca comprava um espaço lá em Bratel, naquele horário, o mundo inteiro. Então, a metade da América Latina, a América Latina que ia assistir, enfim. E nós criamos isso, um bate-papo, eu e ele, conversando. O que a gente poderia fazer para dar uma movimentada, né? Já que eu fazia os bastidores do Marcial Fest, o primeiro contrato com a TV Alagoas, foi isso, eu tinha vindo do show da Globo, como humorista, né? E o Juca descobriu, me convidou para fazer... Então, aquela história da escolinha. Da escolinha do professor Raimundo, eu fui o único alagoando convidado na época, cinco anos e tal, enfim. Depois de um ano e pouco eu voltei e o Juca me colocou na TV pedindo que eu fizesse, como eu tinha esse jeito espirituoso, que eu brincasse mostrando os bastidores do Marcial Fest. Então, eu mostrava as particularidades meu. Só que já chegou um ponto que eu tinha mostrado tudo já, não tinha mal o que fazer, eu não ficasse nu, não tinha o que fazer, imagina. Aí você ficou nu. Eu fiquei quase. Aí nós conseguimos uma loira, uma morena, belíssima, e colocamos no ar. Não era a loira, a morena do Tchan, não. Era inspirado nisso. E foi um sucesso, né? Você tinha que ligar para saber se você queria ver. Não era um horário que não permitia, a gente não era pelada, mas era com espuma, uma coisa sensual. E isso criou um problema, porque congestionou aí o horário que nós estávamos no horário de verão, o horário em que elas iam ser voltadas para tirar a roupa e ficar na espuma, para Alagoas ficou certo, mas para o resto do pessoal caiu o nosso sinal, que era o horário de verão. Então acabou e o povo ligasse, olha só, mas como é que está bem? Cadê a mulher nu? E recebemos milhões de ligações, foi uma audiência tremenda, mas acho que o pessoal que não assistiu deve ter ficado... Saudosos tempos, a TV Alagoas está cada vez mais se reerguendo. Aliás, você é bastante fiel à TV Alagoas, né? Desde que você voltou para cá, sua carreira é toda na TV Alagoas, né? 17 anos, desde 1994, né? Eu tinha vindo, eu tinha... Na verdade, o Juca, o nosso saudoso Juca, né? É, realmente, muito saudoso. Muito saudoso, faz falta muito, muito, muito. Um cara fantástico. Na época do Casablanca, eu estava me despedindo para ir para a Escola de Impressor Raimundo, a entrevista do Conversa de Botequim, que voltou agora há pouco, né? Aham, com pleno. Seria uma entrevista, acabou virando um show, foi maravilhoso. E o Juca estava lá presente, descobriu, me fez o convite, mas eu estava indo para a Globo. E disse, olha, a hora que eu voltar, né? A hora que você voltar, me procura, que eu estou àquela disposição. Assim eu fiz, passei um ano lá, fazendo shows, conheci o Chico Anísio, foi muito bom para mim, vários artistas. Tive aí o apadrinhado aí do Danilo Caymmi, Belchior, Mário Lago. Então, para mim, foi uma maravilha, uma enciclopédia, né? Que turma, hein? Abrindo as portas foi isso. Turma fraca, né? Fraca, né? Por isso que eu não passei pelo teste do sofá, né? Foi uma escolhinha, realmente foi uma escolhinha mesmo. Uma escolhinha mesmo, maravilhoso. Ih, ficou pronto, hein, velho? Hoje foi mais rápido. Já, mas, Breno, você é caprichado, hein? Espero que você goste. Não brinquei, viu? E aí, como é? Qual é o mistério aqui da receita? Bom, o raviolete verde, ele está rechado de ricote, espinafre, e tem um molho cremoso, a base branca, que eu coloquei um parmesão. Pode provar, viu, Wilson? Eu pensei que era de plástico. Não tem nada a ser no grá. Muito bem, vamos lá, então, vamos tentar aqui. Ah, sim, por favor, por favor. Então, por favor, raladinho. Esse segredo do parmesão, o Breno já ensinou várias vezes aqui, e é realmente fantástico. Porque quando você compra ele já raladinho, ele vai perdendo um pouco o aroma, o sabor, ele vai ressecando. E você, quando compra ele inteiro, você pode ralar até com os dentes do garfo que você rala, qualquer tipo de ralador em casa. Eu estou vendo que ele está bem, bem... O parmesão fica entendo, então ele conserva todo o sabor, o aroma. Olha, pelo cheiro já dei nota 10. Não, não senti agora de sabor. E eu estava aqui com uma fome danada, viu? Foi providencial. Inventei de fazer uma dieta de só comer frutas, para desintoxicar. Só frutas. Mas aí, quando eu vi o meni hoje, eu disse, não, agora... Isso, saiu um pouco dessa dieta. A dieta começa amanhã. Essa é a dieta do saguim, né? Só fruta, né? Sim, mas aí, quantos programas você fez na TV Alagoas nesses 16 anos? 17 anos. 17. Olha, eu fiz vários. Eu fiz o Festa e Riso, que foi o que eu fiquei durante muito tempo. Depois, nós fizemos... Eu fiz o Alagoas Verdade, que eu fazia uma participação no futebol do sabão, em que eu trazia as modelos de uma agência X contra a de Y, que acabou dando um problema na época, que ficavam se pegando mesmo e tal. Dá sempre problema mesmo. É, depois o forró com o pagode, era uma coisa engraçada, porque você não tinha como ficar em pleno. Aí teve o Vida Show. Depois eu acabei, então, para apresentar o Vida Show, mudando totalmente o estilo, né? Porque aí eu fiz um estilo bem em festa, cabelo para cima, então, uma coisa... Eu lembro. Tem vezes que eu pensava, tem que arrancar os olhos, puxar o cabelo. O cabelo é fininho, então, o cabeleireiro dizia, tem que puxar. Aí, eu digo, cuidado que vai arrancar tudo aqui. Foi um penteado pré-deumado. Exatamente, é, exatamente. Meio capim, assim por cima e tal. E foi uma experiência fantástica, porque foi um outro público, jovem, e depois disso eu fiquei com um garoto merchandiser, na TV Alagoas, junto na época com o Jefferson Moraes, que fazia parque, depois o Cicero Almeida, o Cristiano Matheus, Essa turma toda boa se formou lá, né? Toda. Na verdade, a TV Alagoas, os grandes profissionais passaram por lá e ficam por lá também, para a gente poder também valorizar a nossa prata da casa também. Nós temos grandes profissionais mesmo que continuam lá na TV Alagoas. Mas muitos galgaram outros mercados aí, foram embora, enfim, mas todos foram feitos lá. Eu mesmo fui e voltei, fui e voltei. Exatamente, você já é sócio, né? E aí, agora, eu estou com o plantão Alagoas apresentando um novo desafio, não é? E é diário, né, Wilson? Diário, onde as notícias factuais acontecem o tempo inteiro, as informações são um volume de informações muito grande. Diário e ao vivo, viu, Brevin? Imagina, deve ser um estresse grande, ou você já se acostumou. Olha, na verdade, quem me conhece sabe dessa coisa do humor, que eu tenho esse jeito mais brincalhão, eu sou um bom astral. Quem me conhece sabe, eu gosto da energia positiva. Lembra daquelas nossas reuniões, que era riso, a gente marcava uma reunião, mas quando eu e o São Júlio estava junto, ninguém ia fazer nada, que aí só ia. A reunião era só meia produtiva, né? É engraçado que eu sempre não gostava daquele ambiente meio pesado. Eu achava que tinha que quebrar aquele... A energia negativa tinha que quebrar, e a gente quebrava, ria e voltava, e não tinha discussão, resolvia as coisas. Mas, ó, a nossa produtora já está nos avisando ali que o tempo está acabando. Poxa, a gente aqui não sabe se come ou se conversa, porque as duas coisas estão muito saborosas, viu, Brevin? Parabéns você pela sua parte, e parabéns você pelo papo maravilhoso. É um prazer, viu? Parabéns a você, seu sucesso sempre aí. Obrigado. E mais sucesso para o plantão e para os outros empreendimentos aí. Você é onipresente da televisão. Eu sei, faz cor, né? Olha só. E aí, a gente se vê daqui a pouco, viu, porque o Mais Estilo ainda não acabou. Depois do intervalo comercial, tem muito mais. Se eu fosse você, não saia daí por nada. E aí, a gente se vê daqui a pouco.